Olá pessoal, tudo bem? Hoje é o dia 2 do nosso agosto todo dia e como prometido ontem eu vim falar pra vocês a tag que eu criei em comemoração de um ano do canal Então, o nome da tag é Curiosa Sim, por quê? Por quê? O nome do blog é Curiosa Ju e já dá pra perceber que a pessoa aqui é curiosa, óbvio curiosa de tudo quanto é assunto Então, realmente, eu sempre fui muito curiosa desde quando eu era muito pequena Então, acho que eu não tinha um nome ideal pro blog e pra tag Já que é aniversário do canal, do blog, que tudo se chama Curiosa Ju O nome da tag não podia ser outro também O nome é Curiosa Sim São duas perguntinhas muito rápidas, nada muito longo E que eu acho que vai ser bem legal muita gente responder Então, vou me acompanhar Pergunta número 1 Quando você liga o computador, qual é a primeira coisa que eu olho? A primeira coisa que eu olho quando eu ligo o computador é o Facebook Na verdade, eu já venho olhando o Facebook, Instagram, WhatsApp, no celular antes de acordar Quando eu tô deitada ainda Quando eu vou pro computador, eu só olho pra ver se tem mais alguma atualização no Facebook Facebook também inclui a fanpage E depois eu vou pro blog, pra ver se também tem algum comentário E depois eu vou pro YouTube Minha ordem é sempre essa Aí depois que eu vou fazer as coisas Eu sei que é errado, que primeiro eu tinha que começar a fazer post, editar tudo Antes de olhar, porque a gente se distrai E acaba perdendo o maior tempão Mas eu não consigo Eu tenho que olhar o Face O blog O canal Ah, e o e-mail O e-mail também eu confiro pelo celular Então, eu fico sempre online Então, quando eu vou pro computador, eu já sei algumas coisas Então, só o que eu tenho que fazer mesmo Eu já olhei antes E resolvo o que eu tenho que resolver em cada um desses Respondo, essas coisas Pergunta número 2 Qual o assunto que mais prende a sua atenção? Com essa pergunta, eu quero dizer O assunto que mais prende a sua atenção Em qualquer sentido Não precisa ser só no mundo de blog e YouTube Ah, eu gosto muito de ler sobre moda Mais do que maquiagem Maquiagem agora, que eu tô começando a ver mais Então, eu gosto de ler mais sobre moda E... Gosto de ver desfile Assunto que me prende mais atenção é isso É entretenimento Digamos assim É besteira mesmo Futilidade É o que mais prende a minha atenção Porque realmente A gente, eu acho que Até se você tiver que estudar Você sabe que você vai se distrair com qualquer coisa Então, o que mais prende a nossa atenção Geralmente é besteira mesmo Então, mais assuntos de moda Eu gosto muito de ver inspiração Gosto muito de ver notícia também Mas, primeiramente As minhas besteiradas, entendeu? Pergunta número 3 Estão vendo que as perguntas É tudo a ver com curiosidade, né? A pergunta número 3 Tenho curiosidade De saber mais sobre a vida de Eu tenho curiosidade De saber mais, na verdade Sobre a vida de muita gente Na verdade, na verdade Não de gente, assim Ah, artista tal Celebridade tal Isso aí também Eu gosto de ler essas fofocas Mas eu tenho muita curiosidade De saber sobre a vida De pessoas que não estão mais aqui Tipo, ícones da história Ah, queria saber como que viveu Sei lá, Dom Pedro Princesa Isabel Eu tenho essas viagens Eu gostaria muito de saber Sobre a vida dessas pessoas Que foram grandes ícones Na história, sabe? E na história Não conta muita coisa Conta, geralmente O básico E o que interessa Pra gente de estudo, né? Mas eu tinha mais vontade De saber, assim Como que era o dia a dia Como é a realidade Então, eu acho que mais O que me interessa É que eu gostaria mais Saber sobre a vida De ícones, assim Da história Pergunta número 4 Qual lugar do mundo Mais gostaria de conhecer? Todo mundo sabe Primeiro lugar Disney Claro Todo mundo sabe Tá careca de saber Que eu já falei 10 vezes Em quase todos os vídeos Então, primeiro lugar Disney E também eu gostaria de conhecer Paris E a Itália Eu gostaria de conhecer Muita coisa Roma Milão Florença E muita coisa Pisa Então, esses 3 lugares Mais mesmo Eu gostaria de conhecer Pergunta número 5 Um tipo de comida Que você tem curiosidade Em provar? Olha, eu sou muito curiosa Pra comida Realmente Eu não tenho frescura Assim, ah, não gosto disso Não gosto da guila Eu gosto de provar Pra dizer se eu gosto Ou não gosto Porque tem gente que nem prova E já fala que não gosta, né? Então, eu gosto muito De comida japonesa Comida brasileira Óbvio E eu tenho vontade De provar uma comida Que eu nunca comi É comida mexicana Tacos Essas coisas aí Que a gente vê Eu nunca comi comida E dizem que é bem apimentada, né? Então, eu tenho vontade De provar comida mexicana Pergunta número 6 Um filme que te deixou muito curiosa Um filme que me deixa Muito curiosa Na verdade Não é um filme específico Mas geralmente filme Que é trilogia Que tem sequência Eu já fico Quando termina o filme Que eu vou assistir pela primeira vez Eu já vou pra internet Pra procurar saber Porque geralmente Eu não li o livro Então eu vou procurar saber O que acontece nos próximos Já antes de vir o livro Antes de vir o próximo filme Eu já vou pra internet Pra procurar saber O que acontece no próximo De acordo com o livro Então Geralmente é livro de trilogia Que me deixa muito curiosa Por exemplo Agora tem o Jogos Vorazes Que vai ter o último, né? Em Chamas Em Chamas Não É, vai ter o último Aí dos Jogos Vorazes Ah não, em Chamas Eu já assisti, né? É... Ah, esqueci o último agora Gente, me fugiu a cabeça Mas o último dos Jogos Vorazes Eu fico doida assim Vendo trilha Essas coisas assim Que vai estrear Eu acho que em novembro E o próximo Do Divergente Que eu vi Divergente Essa semana agora E eu quero já ver o próximo Eu já fico querendo assim Já fico querendo saber O que aconteceu Já quero ver logo o próximo Se eu pudesse Já ver logo tudo de uma vez Pergunta número 7 A blogueira que te instiga A ser mais curiosa Eu acho que uma blogueira Que me deixa curiosa sim É... Que eu gosto muito De ver os vídeos dela E que... Poxa Eu vejo A gente vê que ela se dedica Assim 24 horas por dia Ao blog É a Tassi Ah... É... Ela tipo Fala que vai fazer um vídeo Então eu já fico curiosa Querendo ver aquele vídeo Que ela vai fazer Porque ela faz agora Principalmente agora Ela tá fazendo uns vídeos Muito legais Que é tipo um filmezinho Então as edições dela São muito legais E... Eu gosto muito dos vídeos dela Do jeitinho dela Doce assim Divertido Então uma blogueira Que me instiga A ter curiosidade A ver mais coisas Do trabalho dela É a Tassi Ah... Tô lendo aqui no caderno Tá gente Ai eu tô lendo isso Olha a capa do meu caderno Acho que eu já mostrei isso Ai meu gordo Então Voltando pra assunto Pergunta número 8 Acho curioso Ai eu reticendo Ai você completa aí Com o que você acha curioso Eu acho curioso Voltando pro mundo de internet Acho curioso Como as pessoas Estão focadas em números Hoje em dia Na internet As pessoas só Ah... A moda agora é assim Onde eu vou trocar lá e tal Eu não vou dizer Não vou criticar Porque eu também faço isso Então não tenho como criticar Mas As pessoas nem te dão A oportunidade De ver o seu trabalho Se você Não falar que vai seguir Elas de volta Que não vai curtir Ah... Às vezes nem respeitam A sua divulgação Já botam lá O negócio delas Nem se dá o trabalho De ler o seu E as pessoas também Dão muito mais valor A quem tem números maiores Tanto em fanpage Quanto em canal Em tudo Então eu acho curioso Como as pessoas Estão muito ligadas A números Nada a ver isso No mundo da internet Pode ser também Em relação a qualquer coisa Ah... Pergunta número 9 Gente curiosa Gente curiosa Me irrita Olha só A pessoa é louca Da vida, né? Ah... Eu sou curiosa Estou aqui Confessando Que eu sou curiosa E eu venho dizer Que gente curiosa Me irrita A louca da cabeça Mas gente curiosa Me irrita Eu sou louca mesmo Por quê? Porque a gente Por exemplo A gente quer fazer uma coisa Aí eu odio Que a gente fica Prestando atenção Olhando pra minha cara E tentando ouvir O que eu tô conversando Com outra pessoa Entendeu? Eu não gosto Eu faço Mas não gosto É aquele negócio Faço o que eu digo Mas não faço o que eu faço Então Gente curiosa Me irrita Mas eu sou curiosa Entendeu? Então vai entender A pessoa Pergunta número 10 Conte o mico Que você já pagou Por conta Da sua curiosidade Em excesso Falar em mico Comigo É meio Difícil De catalogar Porque são muitos Gente Eu pago muito mico E exatamente Porque eu sou curiosa Eu sou curiosa E sou enxerida E Me meto Onde não devo Eu Deixa eu ver Um mico Eu acho que um mico Que eu tô lembrando agora Que eu sou curiosa Eu estava Numa loja dessa Acho que foi americana E a pessoa Tava passando um som Fazendo propaganda De um som lá E tal Aí tinha a placa Lá do som Aí eu Mas gente Eu não tô ouvindo som Ué Aí Não sei o que foi Eu sei que eu falei Ah eu quero ouvir Se esse som é bom mesmo Peguei Virei O volume No máximo Do som O som Deu um estour Um barulhão Um altérrimo Na loja inteira Que eu sei que os funcionários Vieram E ficou todo mundo Olhando assim Pra minha cara E meu marido Saiu de fininho Pra poder Não passar vergonha E o som ficou lá Naquela altura E eu fiquei com vergonha De abaixar E foi alguém lá E baixou depois Mas Ah louca Eu aumentei o som E ficou todo mundo Olhando pra mim E eu saí de fininho Por quê? Porque foi curiosa Foi mexer no troço Que eu não devia Número 11 Acho que é isso Porque eu sou enfermeira Quase minha intenção E a número 12 Indique outras amigas Curiosas Para responder Então Como em comemoração De um ano Do meu canal Eu vou convidar As minhas amigas Minhas amigas Do YouTube Para responderem Esté Laís Lu Alaiane Cris Paulinha E Ana E Se elas puderem responder E vou deixar o link Delas aqui embaixo Claro Vou convidar Mais outras meninas Quem puder responder Aí eu vou falar Pra vocês Vou deixar escrito Aqui embaixo também Quem aceitou Porque eu não sei Se elas vão aceitar Mas minhas amigas Estão intimadas Eu sei que elas vão aceitar Então O delas é garantia E das outras Eu vou ver Se elas aceitarem Eu boto aqui E vou botar lá na fanpage Também Como eu disse ontem E Eu quero também Convidar todas vocês Quem estiver assistindo Que achar legal a tag Que quiser responder Sinta-se à vontade Eu vou amar Ver as respostas de vocês Claro Vocês deixem o link Aqui embaixo Pra poder ver também Que eu vou lá comentar Clicar em gostei Então Quem responder É só me avisar Que eu vou falar E vou ficar muito 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 feliz E se quiser Eu boto lá na minha fanpage Também Quem respondeu E é isso Meninas Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa tag Tentei criar uma coisa Assim Divertida E que tivesse a ver Com o blog Espero que vocês Tenham gostado Das minhas respostas Então Um beijão E amanhã tem mais vídeo Fica ligadinho no canal Beijinho Tchau, tchau 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 Tchau